Olá, famílias! Vocês estão bem? Estão se cuidando? Esperamos que sim! A Escola Maria Montessori quer falar agora um pouquinho mais sobre o Google Classroom, a plataforma responsável por conectar toda a nossa comunidade, alunos, professores e pais, pode ir além. Hoje vamos mostrar como vocês podem anexar vídeos e outros documentos de forma simples e rápida. Passo número 1. Abra a turma do aluno e clique em Atividades, na parte de cima da tela. Depois, aparecerá um menu listando os trabalhos. Em seguida, clique em Ver Atividade. O próximo passo é selecionar o arquivo ou vídeo na memória do computador ou smartphone. Agora é só entregar. Pronto! O professor, na mesma hora, receberá uma notificação para conferir o material enviado. Caso alguém tenha alguma dúvida, não esqueça! Basta mandar um e-mail para suporte.classroom.com.br. Muito obrigado e, mais uma vez, se cuidem! Até a próxima, famílias!